O vírus do papiloma humano, como é conhecido, o HPV, é um vírus extremamente, com a capacidade de infecção muito maior do que de vários outros vírus que são também transmitidos por via sexual. Se estima, tem muitos subtipos diferentes, dos quais 13 podem contribuir para o surgimento do câncer. Entre esses, os 16 e 18 são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. É muito disseminado, globalmente, mais de 290 milhões de mulheres são portadoras do HPV, sendo que 32, pelo menos, pelo 16, 18 ou ambos. Próximo. 80% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum momento da vida. A estimativa nossa do Brasil é que 685 mil pessoas são infectadas pelo HPV a cada ano. Ele é muito mais infectivo que, por exemplo, que o vírus HIV, muito mais infectivo que o vírus de hepatite B de transmissão sexual. Como se encontra, inclusive, prevalência de HPV, mesmo em pessoas que não relatam relação sexual, se supõe que mesmo formas de carícia, namoro, etc., podem ser capazes de transmitir o HPV. Pode passar. 95% dos casos de câncer de colo de útero podem ter relação com algum dos subtipos de HPV. Câncer de colo de útero ainda é um problema importante. É o segundo câncer mais frequente na população feminina. É a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil. Vem reduzindo ao longo do tempo, mas, principalmente, em mulheres com menor acesso à informação. Ainda temos a incidência de câncer de colo de útero e a mortalidade é importante. 4.800 mortes por ano relacionadas com câncer de colo de útero e uma estimativa de 17.540 casos. Pode passar. Bom, como a gente está falando de câncer de colo de útero, quando a gente fala de vacina, nós estamos falando em proteção para o futuro. Proteção para o futuro. Para a proteção do presente, o Ministério tem feito uma série de investimentos para aumentar tanto o rastreamento das mulheres com o Papa Nicolau, a recomendação de todas as mulheres, dos 25 a 64 anos, façam anualmente o preventivo. O Ministério tem feito investimento para aumentar o acesso das mulheres, quase 72 milhões e 600 mil reais em 2012, realizados 11 milhões de exames. A gente tem aumentado os exames realizados na faixa prioritária, 8,5 milhões nessa faixa, que ultrapassou, inclusive, a meta para 2014, que era de que pelo menos 75% dos exames fossem realizados na faixa etária indicada. demonstrando que, com a integração com a atenção primária de saúde e estratégia de saúde da família, se tem conseguido um aumento gradativo e, principalmente, naquelas regiões onde essa cobertura era mais baixa. O investimento também foi feito em novos serviços de prevenção de diagnóstico, com 29 convênios entre 2011 e 2012, com 4,6 milhões. Pode passar. Câncer de colo de útero tem impacto também sobre o SUS, porque produz mais de 5.600 internações por ano, com um custo importante para o sistema, apesar de que a gente tem tido uma redução sustentável, entre 2012 e 10% de redução das internações por câncer de colo de útero demonstrando também diretamente a eficácia das ações de rastreamento, tratamento precoce das lesões. Pode passar. Aí a gente tem a rede, que é habilitada no Brasil inteiro para a oncologia, 277 serviços. Entre 2012 e 2013, 20 hospitais novos foram habilitados. Temos um investimento total em oncologia de quase 190 milhões de reais em 2012, o que representa um acréscimo de quase 28% quando comparado em 2010. Até 2014, o Plano Nacional de Prevenção e Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo de útero e de mama, que são os dois principais cânceres de mulheres, vão receber 4,5 bilhões de reais do Ministério da Saúde. Pode passar. Bom, o PNI, que está fazendo 40 anos esse ano e que nós vamos fazer toda uma comemoração, porque são 40 anos de muitos resultados positivos, tem hoje um programa de imunização muito amplo. A gente sempre tem que lembrar que, em alguns países do mundo, quando há uma recomendação de uso para uma vacina, o Ministério está dizendo, olha, você pode usar essa vacina. No Brasil, a gente faz a oferta universal para todas as pessoas, independente da condição social, para todas as vacinas que são disponíveis no Programa Nacional de Imunização. Significa que, em cerca de 35 mil salas de vacinação, a vacina vai estar disponível. Então, introduzir uma vacina significa também pensar na logística, na rede frio, no treinamento profissional de saúde, ou seja, toda uma preparação para que a gente possa ter do Amapau, Rio Grande do Sul, a vacina disponível em todo o país. Em 2013, o orçamento do Ministério da Saúde, só para aquisição de imunobiológicos, dá ordem de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Já temos mais de 40 tipos de imunobiológicos, entre vacinas, soros, e temos tido, de maneira muito consistente, uma cobertura vacinal elevadíssima. Abaixo, a gente vê, fechamos agora a campanha de vacinação de influenza, com a cobertura vacinal, que, para a vacinação de uma vacina que é usada em adultos, principalmente, seguramente que nós obtivemos uma das melhores coberturas vacinais do mundo, não só nessa vacina, mas ela é bem um indicativo, porque é uma vacina particularmente difícil de se atingir todo mundo. Pode passar. Vacinação é uma ação extremamente... que impacta positivamente a saúde, já permitiu a gente erradicar varíola em 1973, a polio em 1989, desde 2001, a eliminação da transmissão autóctone do sarampo. Hoje, a gente tem casos de sarampo no Brasil, de brasileiros que foram para a Europa, para os Estados Unidos, ou de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil, mas não têm mais sortos de sarampo com transmissão autóctone, como a gente tinha no passado, além de ter reduzido muito a morbidade e a mortalidade de outras doenças, que não são ainda erradicáveis, mas que, se a gente compara o número de casos hoje, 95%, 97% menor do que era há 30 anos atrás. Pode passar. Bom, em relação ao HPV... Pode passar. 41 países estavam oferecendo já vacina no final do ano passado, 144 não ofereciam. Desses países, grande parte oferece para grupos especiais. Tem países que oferecem para município pobre ou para meninas pobres, outros. No Brasil, a oferta, como eu falei, é universal. O público-alvo varia. A ideia é de que a vacina é eficaz quando ela é administrada nas meninas que não têm ainda atividade sexual. Ou seja, por isso que eu frisei bem, ela é uma vacina para proteger para o futuro. Ela não elimina nenhuma outra atividade que é realizada atualmente para proteger as mulheres que já têm, provavelmente, já tiveram contato com o HPV. E mesmo essas meninas vacinadas também continuarão a ser necessário fazer o rastreamento, tomar todas as precauções. Varia muito em cada país. Com essa ideia de ofertar o mais cedo possível, a França é 14, Inglaterra 12, 13, Estados Unidos 11, 12. Há vários estudos demonstrando que países em desenvolvimento têm a iniciação sexual antes de países desenvolvidos. Então, a gente trabalhou bastante, pode passar o próximo, com dados do Brasil para poder a gente ajustar a faixa etária, como a gente vai mostrar. Aqui a gente tem aí os países que já estão, que introduziram a vacina HPV, América do Norte, Canadá, Europa. Eu acho que é uma vacina que vem, principalmente com a redução de custo, ela vai poder ser cada vez mais integrada aí na maioria dos países do mundo. Pode passar. Bom, em 2002, a gente concluiu uma análise de custo-afetividade. O preço da vacina, quando ela foi lançada, era uma vacina muito cara. Com a redução do preço, em 2002, a gente fez todo um estudo de custo-afetividade e iniciou a análise também de parcerias, a possibilidade de parcerias de transferência de tecnologia para garantir sustentabilidade na produção do país, desenvolver tecnologicamente, fazer um aporte para além do uso da própria vacina. Fizemos uma avaliação de que a melhor faixa etária no Brasil seria 10 a 11 anos. Isso foi bastante debatido com especialistas, levando em conta, inclusive, dados da nossa população que a gente vai mostrar. Pode passar. O esquema vacinal são três doses. Há vários estudos sobre essa proteção. Como são meninas de 10 a 11 anos, os pais responsáveis precisam autorizar que essas meninas tomem. E aí nós vamos fazer todo um processo de preparação nas escolas, nas unidades de saúde. É uma vacina que, pois está vinculada com um tipo de vírus que se transmite por atividade sexual, numa idade que as meninas ainda não têm atividade sexual, tem que ser tratada com a informação muito clara, para que as famílias entendam e não criem nenhum tipo de resistência. A meta vai ser vacinar 80% do público-alvo e a estratégia vai envolver tanto vacinação em unidades de saúde como vacinação em escolas públicas ou privadas, porque a cobertura nossa é para vacinar pelo menos 80% do público-alvo, que são essas meninas de 10 a 11 anos. Pode passar. Bom, o esquema de vacinação, a dose, a segunda dose, dois meses depois, a terceira dose, seis meses depois, um intervalo mínimo entre a segunda e a terceira de três meses. Pode passar. Com isso, a gente gera 18 milhões de doses em 2014 e, a partir daí, a gente vai vacinando as meninas de 10 anos, ou seja, vai ampliando essa coorte vacinada com a vacinação das meninas de 10 anos. Isso vai custar ao redor de R$ 361 milhões no primeiro ano. Pode passar. E aí o Carlos Gadelha vai detalhar bem essa... Bom, a vacina que nós vamos usar no Brasil é a vacina quadrivalente. A vacina quadrivalente significa que ela tem quatro subtipos do vírus HPV. Ela, além de proteger contra os 16 e 18, que respondem por 70% dos casos de câncer de colo de útero, essa vacina tem também o subtipo 6 e 11, que estão relacionados com verrugas genitais, com diloma culminado, ou seja, com outras maneiras, outras doenças, vamos dizer assim, relacionadas com o HPV. As evidências sugerem também que ela fornece proteção cruzada contra outros quatro subtipos, o 31, 33, 52 e 58. E tem uma evidência muito recente dos Estados Unidos, e isso é importante, porque é a primeira vez que em população se demonstra esse efeito, que é o que a gente chama de efeito rebanho. Os Estados Unidos, a cobertura vacinal com vacina HPV é baixa, comparada com a cobertura vacinal que a gente espera no Brasil. Eles vacinaram só cerca de 35% das meninas. Mesmo assim, foi publicado agora, duas semanas atrás, no mais importante revista científica de infectologia, que um estudo de prevalência do HPV demonstrou uma redução de 56%. Ou seja, a vacina é a primeira comprovação que a gente tem desse efeito rebanho, de que mesmo com a cobertura vacinal baixa, o fato de ter uma parte das meninas que fica vacinada impede com que o vírus circule e alcance, inclusive, as não vacinadas. Então, vacinar as meninas de 10 a 11 anos, a gente está protegendo indiretamente as de 12, de 13, 14, 15, 16. E isso vai aumentando o impacto quanto mais anos a gente vai vacinando ao longo do tempo. Esse efeito é importante, porque, geralmente, as pessoas pensam na vacina só como efeito individual. Será que minha filha está protegida? A filha está protegida se ela está na faixa etária de tomar a vacina pela vacina. E se ela não está na faixa etária da vacina, significa que ela vai estar protegida também porque tem meninas que estão se vacinando. Então, se nos Estados Unidos se conseguir essa redução, a nossa expectativa é que tenha um impacto ainda maior. Esse dado é muito recente, inclusive o diretor do CDC foi quem anunciou, agora, duas semanas atrás, o resultado desse estudo. O que é que é importante também lembrar e preparar bem as famílias e as meninas? A vacinação não elimina a possibilidade, não elimina a necessidade, desculpem, de usar camisinha nas relações sexuais e da realização do exame Papa Nicolau. Porque nós estamos protegendo para, vamos dizer assim, a maior proporção dos cânceres produzidos por esses subtipos, mas não protege 100%. Então, essas meninas vão estar mais protegidas, mas elas vão continuar realizando o mesmo rastreamento com o Papa Nicolau. E isso vai ser importante para que elas saibam, e as mães saibam, de que elas vão estar mais protegidas, mas precisam continuar fazendo esses exames. Pode passar? Nós falamos, a vacina é eficaz, ela está bem demonstrada em quem não teve contato com o vírus, por isso que todos os países do mundo variam um pouco a faixa etária, mas todos buscam vacinar precocemente, nem tão precocemente que você não tem ainda estudos de segurança da vacina, por isso que não se vacina aos 2, 5 anos de idade, 4 anos de idade, mas numa idade maior, em que provavelmente, ao começar a atividade sexual, a menina vai estar com o máximo de proteção. A faixa etária foi definida e discutida no nosso Comitê Técnico Assessor de Imunizações, levando em conta alguns estudos que falam da idade de iniciação sexual dos brasileiros. Pode passar? Esse é um dado da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, está pequenininho, mas vocês vão ver que ele tem um efeito, parece ser um efeito geracional. Mas, perguntado assim, qual foi a idade de iniciação sexual? Quanto mais idade tem a mulher, mais ela responde tardiamente, ou seja, parece estar havendo no Brasil, como em outros países do mundo, em relação à geração que tem 50 anos hoje, as de 15 iniciaram a vida sexual mais precocemente. A gente vê que, enquanto a mediana de idade, a partir dos 40 anos, por exemplo, dos 35 até os 49, a primeira relação sexual foi aos 18, 19, 17 anos, respectivamente, nas de 15 a 19 anos, a idade, a mediana da idade da primeira relação é aos 13 anos. É aos 13 anos. Então, isso é uma informação importante, porque mediana é uma média, só que é uma média que é mais robusta do ponto de vista estatístico, porque ela é menos afetada por valores extremos, gente que diz que iniciou aos 10, gente que diz que iniciou aos 30. Então, quanto a essa situação, a mediana é uma média estatisticamente mais robusta. Mas isso significa Brasil. Isso é dado à Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que é uma pesquisa que é realizada. E nessa versão de 2006, que foi publicado o dado em 2008, ou seja, esses dados, provavelmente, se essa tendência é revelada aí, esses dados são até conservadores, ou seja, é provável que isso esteja muito mais consolidado que era a tendência. Pode passar. E temos aí um dado, que é bem recente também, da nossa pesquisa de saúde escolar. Aí a gente pega, assim, a nona série do ensino fundamental, que aí tem muito peso, dependendo da região, varia um pouco, mas tem muita menina com 13, 14, um pouquinho com 15. A gente tem para o Brasil que 18,3% das meninas informavam já ter tido relação sexual. Na região norte, isso chega a 25,5%. Ou seja, confirmando também. Logicamente, que é um tipo de pergunta que você sempre tem alguma inibição na resposta, mesmo levando em conta tudo isso, a sensibilidade do tema, você já tem uma informação consistente de que, aos 13 anos, uma parte importante das meninas já iniciaram a vida sexual, entendida aí como relação sexual completa. Aí nada foi perguntado sobre carícias, etc., que poderiam, inclusive, estar levando em conta alguma transmissão. Pode passar. Bom, para a estratégia da introdução da vacina, a gente vai, durante todo esse semestre, fazer uma divulgação de informação sobre o câncer de colo de útero, a realização do rastreamento, quer dizer, a divulgação para as famílias tem que ser muito precisa. A gente vai estar... A menina não pode ficar com a ilusão de que a vacina vai eliminar a necessidade de se proteger, de usar a camisinha, de todas aquelas informações persistem, porque a vacina não protege contra a gravidez indesejada na adolescência, não protege contra HIV, não protege contra... Então, toda essa informação tem que ser bem trabalhada com as famílias, os serviços de saúde também orientados para isso. Nós vamos estar utilizando um sistema de informação que é individual, que está em implantação, o que vai facilitar muito, facilita a gente saber exatamente a menina que não completou a vacinação, não tomou a segunda ou a terceira dose, que é um dos problemas. Toda vacina de três doses, a gente tem na primeira dose mais alta, na segunda mais baixa, na terceira mais baixa. Então, esse sistema possibilita algo que a gente já está usando, por exemplo, com a vacina de hepatite B, até de mandar mensagem, por exemplo, para um SMS, para quem atrasou, nesse caso aí, para a mãe, se tiver cadastrado, porque a gente vai saber exatamente o nome. O que vai possibilitar que o município, que é quem executa essas ações, ele saiba que daquela lista de meninas tem a menina com o nome X, que só tomou a primeira dose, ainda não tomou a segunda. Então, vai ajudar muito a gente fazer uma cobertura vacinal bem homogênea. E, claro, fazer sempre o monitoramento dos subtipos de HPV, porque quando a gente começa a vacinar, a gente produz uma mudança na maneira como esses sorotipos estão circulando na população. Então, esse acompanhamento, seguramente, que é muito importante para a gente, primeiro, confirmar, no caso do Brasil, esse dado importante que teve dos Estados Unidos, de demonstrar uma redução na população, mesmo com a cobertura vacinal baixa, e possíveis subtipos que mudem. Pode passar. Bom, então, era essa informação. E agora, passar aqui a palavra para o meu colega Carlos Gadelha. A ideia toda, então, é de associar o acesso à vacina com capacitação tecnológica nacional. Ali está cortando, mas aqui não. Com isso, 98% das vacinas passam a ser produzidas e oferecidas ao PNI por produção nacional. E foi indicada a parceria para o desenvolvimento produtivo entre o Butantan e a Merck, havendo uma perspectiva de transferência de tecnologia total, completa, desde a célula mãe até a formulação e o vazamento no prazo de cinco anos. Já em 2014, se inicia o processo de disponibilização das vacinas, como é clássico. Em 2018, o Butantan absorve todo o ciclo tecnológico de produção da vacina, como tem ocorrido nas outras estratégias nossas, sendo essa uma vacina de última geração, também do ponto de vista tecnológico. Seguinte. Bom, o projeto do Butantan, como o Jarban já mencionou, pega quatro surotipos. É uma plataforma tecnológica em que você imita o vírus, mas ele não possui nem vírus atenuado, nem vírus inativado, ou seja, ela é livre de vírus. Com isso, você aumenta muito todos os aspectos relacionados à segurança e eficácia da vacina. E aqui é importantíssimo, que está no pipeline de desenvolvimento tecnológico da Merck, a vacina nona valente, que amplia a proteção para 90% dos sorotipos que causam câncer. E se já está em fase 3 de teste clínico, sendo bem-sucedido e avaliado o custo-efetividade, já faz parte do acordo que ela seria introduzida imediatamente na estratégia tecnológica do Butantan. Então, é uma aposta que se faz não apenas na tecnologia do presente, mas também mirando na plataforma tecnológica que se abre para o futuro. Ela permite um investimento da ordem de 300 milhões, ou seja, também tem uma dimensão importante no investimento no Instituto Butantan, mediante uma parceria do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e de recursos próprios do Butantan. Seguinte. Bom, a característica do projeto, o preço de venda, ele pega o preço da OPAS, sem os custos que se tem de frete seguro e taxa de administração, ou seja, é um custo inferior em 9% ao que a gente pagaria pela OPAS, que já é um preço internacional menor disponível. Eu quero lembrar que, se essa vacina hoje no mercado privado, era pelo menos quatro vezes maior o preço que a gente está adquirindo. Isso sendo, não sendo contido na análise. Basta ligar para os laboratórios privados. A dose? Dez vezes. Trezentos reais a dose. Trezentos reais. Por isso que eu estou sendo bastante econômico aqui. Dez vezes mais barato. Então, bom, em cinco anos, o preço será 34% menor do que o da OPAS, aqui também incluindo os gastos com frete, transporte e seguro que a gente não vai ter. Então, ele implica uma economia já no primeiro ano e numa economia que chega a 34%, chegando a um valor de 200 milhões em cinco anos. ou seja, isso mostra que a gente está seguindo uma trajetória que desenvolve tecnologia, introduz a vacina e gera uma economia substantiva para os cofres públicos. Seguinte, bom, aqui é todo o detalhamento desses valores atingidos, de qual seria a quantidade do ano um ao cinco, o preço do mercado internacional, já considerando os custos de administração, seguro e transporte, o preço que se consegue no primeiro ano e a redução vertiginosa que a gente consegue. E eu quero registrar uma coisa, essa redução ocorre até o quinto ano e depois ela continua, ela continua por todo o período de vacinação, chegando a 90, 91 milhões de dólares. Seguinte. Bom, há um compromisso, isso também é uma dimensão estratégica dessa decisão, com o compromisso de fortalecimento e modernização do Instituto Butantan para que ele fique adequado, aí eu acho que o que a gente está chamando da segunda geração das parcerias para o desenvolvimento produtivo de biotecnologia, que envolve a gente entrar numa estratégia de apenas absorver tecnologia para também desenvolver e inovar no país. Então, ela adquire uma dimensão importante também para fortalecer a rede nacional. Então, está previsto no acordo a criação de um centro de inovação em vacinas no Butantan, que vai trabalhar articulado com a rede nacional, a implementação de um sistema integrado de gestão já está em pleno andamento e vai se aprofundar com a parceria da Merck, uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e com a Fundação Gates, que priorizou os laboratórios oficiais, inclusive financiando a modernização do modelo de gestão de todos os produtores de vacinas, com consultoria de líder em termos internacionais. Há todo o esforço junto com o braço gerencial de obtenção do certificado de boas práticas de fabricação em toda a linha de produção do Instituto e o compromisso com capacitação e gestão como uma grande líder internacional. Ou seja, a gente começa a preparar o Instituto Butantan entre os outros produtores como também a Fiocruz para que tenham capacidade de gestão similar aos grandes atores e empresas que atuam no mercado global de vacinas, só que com uma visão de saúde pública, no caso brasileiro, uma visão do SUS e uma visão de saúde global também. Outra coisa que é muito importante e muito difícil em todos os contratos e todos os acordos de transferência de tecnologia, neste acordo se abriu para atender ao mercado global. Ou seja, o Butantan poderá atender aos países da América Latina, da África e todos aqueles que são atendidos pelo GAVI, que são aqueles países mais necessitados e mais pobres. Ou seja, a gente reforça, inclusive, a estratégia brasileira de contribuição do Brasil para a perspectiva e para a saúde global e também isso permitirá um incremento. não apenas da produção nacional como também das exportações brasileiras para esses países. Seguinte. Bom, aqui ela se agrega a mais uma das parcerias para o desenvolvimento produtivo. Hoje, o Ministério da Saúde já está utilizando 8,1 bilhões de reais, quer dizer, na verdade, ele vai utilizar, o último quadro que a gente apresentou era 7,8 bilhões de reais, ou seja, a gente já atualizou para o HPV usando o poder de compra para o atendimento do SUS, para reduzir, aumentar a proteção ao SUS e reduzir a vulnerabilidade da política nacional de saúde, ou seja, a partir do momento como esse, a nossa fragilidade de ter que depender de uma oferta internacional de vacina que poderia oscilar de acordo com as oscilações do mercado internacional, deixa de existir, ou seja, a gente, simultaneamente, está fazendo um compromisso de longo prazo com a produção e a garantia de produtos no Brasil, gerando também um impacto importante tanto na economia, como eu mencionei, para os cofres públicos, quanto para a redução do déficit comercial se a gente apenas introduzisse a vacina importando sem nenhum esforço de produção local. Seguinte. Bom, aqui são os produtos que já estão no mercado fruto das PDPs. É a seguinte. Isso é só para dar. Bom, e aí, toda essa estratégia, então, acho que casa com a política atual do Ministério e do Governo brasileiro de aliar a inovação e o desenvolvimento tecnológico às necessidades sociais. E o projeto, ele atende integralmente tanto a questão e a visão de saúde pública quanto a visão do desenvolvimento tecnológico. Obrigado, Carlos Gadelha. Passar a palavra para o professor Jorge Calil, diretor e presidente do Instituto Butantan. Agradecer a parceria do Instituto Butantan e do Governo do Estado de São Paulo nesse projeto que tem um peso muito importante de fortalecer a capacidade nacional do país inteiro, em especial do Instituto Butantan. Professor Jorge Calil. Obrigado, ministro, pela oportunidade. Eu não tenho uma apresentação em PowerPoint porque eu não sabia oficialmente que nós íamos, que nós tínhamos sido escolhidos. nós pensávamos que seríamos escolhidos, mas recebemos a confirmação hoje. Daí vai, em primeiro lugar, o meu cumprimento ao Ministério da Saúde, na pessoa do ministro Padilha e dos seus secretários Gadelha e Barbosa, da lisura, da honestidade e da busca do interesse nacional em que eles fizeram todo esse processo, como de resto, todos esses processos de PDP. durante dois anos existe uma competição entre instituições públicas brasileiras para ver quem é que vai produzir essa vacina tão importante para o Brasil e o Ministério da Saúde teve uma lisura muito grande, uma transparência muito grande, sempre buscando o melhor interesse nacional e nos levando também a fazer uma negociação grande com a Merck para que nós trouxéssemos aquilo que de melhor existe em termos de tecnologia, mas em termos de recursos também e de uma vacina que é muito capacitada. Então, a Merck comprou, a Merck tradicionalmente não faz PDPs e eu acho que é a primeira PDP que eles estão fazendo o que nos levou várias vezes a visitar a Merck nos Estados Unidos e eles nos visitarem aqui porque eles queriam ver se o tratante é capacidade de absorção se não iria comprometer o nome da Merck fazendo uma vacina que é tão importante para essa empresa e também porque eles estão realmente interessados em ajudar a outras atividades que tem o Butantan. O Butantan tem sonhos que são altos de saúde pública para o país, de economia para o país e, sobretudo, desenvolvimento científico tecnológico. eu, como pesquisador e como cientista, eu devo dizer para vocês que, sem dúvida, algumas questões de saúde pública são fundamentais e que foram trazidas para vocês, as questões econômicas também, mas o que a gente vai incorporar em termos de tecnologia é muito importante. Nós vamos aprender a como que a gente faz um vírus sem ter o DNA infectante dentro do RNA. Ou seja, eu faço um tipo de uma partícula viral e a gente sabe que ela é muito imunogênica, ou seja, ela desperta uma resposta que é muito eficaz e nós vamos fazer primeiro com essa vacina que nós estamos trazendo aqui, mas vai nos representar muito em termos de desenvolvimento tecnológico do Butantan. O Butantan tem toda uma linha de produtos que estão sendo desenvolvidos, principalmente na área de vacinas, produtos completamente inovadores em termos internacionais. Com isso, nós queremos cumprir a nossa missão, que é a saúde pública brasileira, mas também, tendo em vista a demanda internacional para esse tipo de produtos, eles estão buscando muitos parceiros que produzem vacinas a baixo custo para fornecer para outros países que também necessitam. Países esses que não tiveram nem a visão, nem a sorte que teve o Brasil de quase 30 anos atrás, começaram o programa de autossuficiência imunobiológicos e que é uma perspectiva diferente do medicamento normal, porque nós estamos falando de produtos para vacinação em massa e que tem servido tanto ao Brasil como ao nosso PNI e esses produtos de vacinação em massa permitem que, com essa abrangência que o secretário Barbosa nos falou, a gente realmente fazer o ato médico por excelência, o ato médico excelente, porque ele previne a doença, o ato médico previne a doença sem causar nenhum tipo de distúrbio. Então, é com muito prazer que o Butantan está participando nisso. Eu ia começar agradecendo o Instituto Butantan para ter me escolhido, mas eu não agradeci de propósito, porque o Ministério da Saúde não fez um favor para o Butantan, ele fez uma seleção que foi muito séria e da qual eu participei e que eu fiquei muito contente de ser brasileiro e acompanhar todo o processo. Mas agradeço, sim, a oportunidade de estar aqui e sei que eu posso contar com o Ministério da Saúde para essas novas ideias que não são aventuras, são como trazer ciência e tecnologia de qualidade para o Brasil. O Brasil tem que dar espaço e o Instituto Butantan se preparando para isso. Muito obrigado. Nós estamos encerrando um ciclo, como foi dito, pelo doutor Carlos Gadeira, pelo doutor Jarbas. Um desafio que nós fizemos a laboratórios públicos brasileiros no final de 2012 para que apresentasse ao Ministério da Saúde uma comissão constituída dentro do âmbito do Ministério da Saúde propostas de incorporação da vacina do HPV mas que tivesse vinculada a transferência de tecnologia. Por que isso? Nós sabemos a importância do mercado brasileiro de vacinas. Seja pelo tamanho, quando o Brasil decide incorporar uma vacina, ela rapidamente encontra um mercado bastante importante para os seus produtores e seja também pela qualidade desse mercado do nosso Programa Nacional de Imunização que faz 40 anos e pela credibilidade que tem no mundo inteiro. Nós sabemos quando o Brasil decide incorporar uma vacina, uma determinada estratégia de como aplicar essa vacina, qual que é o público alvo, como construiu essa proposta vai influenciar outros países no processo de incorporação de vacinas para o HPV e qualquer outra vacina. Por isso, nós tínhamos muito cuidado em constituir um ciclo de apresentação de propostas, avaliação das propostas e que necessariamente quem quisesse apresentar uma proposta para o Ministério da Saúde de produção e oferta da vacina HPV teria que incluir não só transferência de tecnologia para que a gente pudesse produzir aqui no Brasil, teria que oferecer a melhor vacina disponível e nós fomos atrás em primeiro lugar da melhor vacina disponível e teria que oferecer uma proposta de fortalecimento da capacidade nacional de produção de vacina, seja no campo da gestão, do gerenciamento, de investimentos, equipamentos e acredito que nós concluímos esse ciclo de uma forma muito positiva, mostrando a maturidade não só do PNI, do Programa Nacional de Imunização, mas também mostrando a maturidade da política de desenvolvimento produtivo, das parcerias de desenvolvimento produtivo. Inclusive, não só a comissão do Ministério da Saúde, mas a comissão externa formada por membros do GECIS, do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, que envolve o MIDIC, BNDES, FINEP, que fizeram avaliação das propostas. Então, a proposta que passou por essa comissão dirigida diretamente por mim, pelo doutor Carlos Gadeira e pelo doutor Jarbas aqui no Ministério da Saúde, mas também uma comissão externa envolvendo outros órgãos de governo. E acredito que nós encerramos esse ciclo de forma muito positiva. Nós estamos oferecendo para a população brasileira a melhor vacina que existe hoje para o HPV. Não à toa, não sei se o Jarbas chegou a falar esse dado ou não, Jarbas, mas quase 75% do que se aplica de vacina contra o HPV no mundo inteiro é essa vacina que nós estamos incorporando de imediato, mas já com compromisso de transferência de tecnologia da nona valente caso os estudos de custo-benefício, eficácia, venham a comprovar a importância da ampliação dos tipos do vírus do HPV a serem protegidos. Nós estamos conseguindo incorporar a melhor vacina, uma nova tecnologia, como disse o Dr. Jorge Calil, que o Brasil ainda não tinha e que será importante para outras vacinas, para outros produtos e comprando com um valor que é 10 vezes menor do que se vende nas clínicas privadas hoje para a população brasileira. E entregando para a população brasileira de graça, sem custo nenhum. Então, eu acho que nós estamos conseguindo encerrar muito bem o ciclo. E quero agradecer não só os dois laboratórios, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, que apresentaram as propostas, os parceiros privados envolvidos, a MacSharp Dome, a GSK, que apresentaram as propostas, a parceria com o governo do Estado de São Paulo, que foi muito importante. E acredito que esse ciclo, ele foi um ciclo transparente. Nós tivemos audiências claras, registro das reuniões, desafio permanente das propostas, além da comissão externa. E acredito que também, ao longo de todo o processo, esse desafio que nós fizemos fez com que se construísse uma proposta cada vez melhor, que envolve um grande fortalecimento institucional da capacidade do Butantan. É muito importante a gente compreender a vacina contra o HPV como mais uma medida, como disse o secretário Jabas, para enfrentarmos esse que ainda é um problema de saúde pública no nosso país, que é o câncer de colo de útero, sobretudo nas regiões norte e nordeste do país ou nas áreas economicamente menos desenvolvidas das outras regiões do nosso país. É mais uma medida. Já tomamos algumas medidas que levaram à redução de 10% das internações pelo câncer de colo de útero nos últimos dois anos, que levaram à ampliação da cobertura na faixa prioritária do rastreamento do exame Papa Nicolau. Todas as ações de orientação, de prevenção que têm conseguido reduzir a mortalidade pelo câncer de colo de útero. Agora, nós vamos introduzir mais uma medida, uma medida muito importante para proteger quem recebe a vacina, mas também para diminuir a circulação do vírus HPV em toda a população. Ou seja, protege quem vai receber a vacina, que está indicado para receber a vacina, mas também vai reduzir o risco de transmissão desse vírus em toda a população. E dá só reforçar esse dado recente que o doutor Jarvas falou aqui, que estudos mostraram, mesmo uma população que atingiu apenas 35% da cobertura vacinal, chegou a impactar em reduzir em 56% a presença do vírus HPV na população como um todo. Como nós esperamos atingir uma cobertura muito mais ampla na nossa população alvo, nós acreditamos que será possível ter um impacto ainda maior na redução da circulação do HPV em toda a população. E o terceiro comentário quer dizer da importância de nós termos muita capacidade de informação, orientação. Quero agradecer à imprensa que o tempo todo tem sido buscando levar a informação à população sobre as dúvidas que tinham da vacina do HPV. É muito importante porque nós vamos ter que preparar esse público para se vacinar. É um público novo que não está acostumado a receber vacina em saúde pública. No caso da vacina do HPV nós vamos ter que envolver não só as crianças pré-adolescentes que vão receber a vacina mas sua família, seu pai, sua mãe poder reforçar a orientação do que nós estamos fazendo. É muito importante a gente reforçar o porquê da faixa etária de 10 a 11 anos. essa vacina ela tem o melhor efeito dela tem indicação em saúde pública ser aplicada antes de iniciar a atividade sexual. E quando estamos falando de atividade sexual estamos falando de qualquer atividade sexual não estamos falando só de penetração. Porque muita gente pergunta ah, eu tenho como comprovar que a minha filha não foi no exame de ginecologista não teve penetração por que não pode receber a vacina no HPV na estratégia de saúde pública. Quando estamos falando de atividade sexual do risco de transmissão no HPV não estamos falando só de penetração. Então é muito importante reforçarmos essa estratégia termos o cuidado como nós tivemos em adotar a faixa etária de 10 a 11 anos de idade porque todas as evidências mostram que é uma faixa etária que não teve início na sua atividade sexual das evidências que nós temos. é uma estratégia de campanha que vai envolver as escolas os professores o conjunto da comunidade as famílias por isso a preparação ao longo desse segundo semestre de sensibilização das escolas das unidades de saúde dos familiares para no início do ano letivo no começo do ano que vem assim que for definido o ano letivo tem a ver com carnaval depende dessas datas mas no início do ano letivo iniciarmos essa forte campanha de vacinação nesse público alto entre 10 a 11 anos então essa estratégia de implantação dessa vacina é para um público novo nós vamos reforçar o uso da vacina na escola então é um espaço novo também das nossas estratégias lógico que já foi utilizado em outros momentos reforçar esse novo espaço de estratégia de vacinação e um grande envolvimento dos pais inclusive os pais tem que autorizar a vacinação isso é importante porque experiências de outros países que não tiveram um cuidado na estratégia de implantação do envolvimento da escola dos familiares tiveram a cobertura de vacinação mais baixa então vamos ter todo esse cuidado para ofertar essa vacina não só para as nossas crianças aí pré-adolescentes porque vai protegê-las mas importante também porque vai ajudar ao protegê-las vai ajudar a proteger o conjunto da população e com isso reduzir a circulação do vírus HPV o vírus HPV o vírus HPV e com isso tem que ver o vírus HPV o vírus HPV o vírus HPV